Tava olhando as deles, eu vi uma mina Que eu fiquei apaixonado, porque ela tem, porque ela tem, porque ela tem Cabelo vermelho, mano, e olho azul Por essa mina eu iria, mano, de norte a sul Quando olhei a foto dela, mano, foi só zoom, zoom Chamei ela pra entrar no carro e fazer vum, vum Cabelo vermelho, mano, e olho azul Por essa mina eu iria, mano, de norte a sul Quando olhei a foto dela, mano, foi só zoom, zoom Chamei ela pra entrar no carro e fazer vum, vum Foi mal, mina, eu só tô cansado Tô há três dias acordado, por isso tô meio chapado Então desculpa, mas não tenho carro mais Se você quiser, é na spot e a pé É falar um lugar, aonde que cê quer Se quiser eu pego a bike, bota chinelo no Nike Dá uma volta na orla e só sentindo a vibe Bora colar na praia, ficar sem fazer nada Só deitado na rede, escrevendo umas piadas Eu queria, mas não dá, eu vou ter que voltar Tão falando de mim, então vou ter que ir lá cuidar É só um bando de otário E recalcado porque eu fiquei milionário Sem carteira de trabalho Relaxa, só papo torto E se precisar eu corto Então não se preocupa, eu prometo que eu volto Eu sei papo é clichê, mas eu vou chamar você Pode ficar tranquila que eu volto pra te ver Cabelo vermelho, mano, e olho azul Por essa mina eu iria, mano, de norte a sul Quando olhei a foto dela, mano, foi só zum zum Chamei ela pra entrar no carro e fazer vum vum Cabelo vermelho, mano, e olho azul Por essa mina eu iria, mano, de norte a sul Quando olhei a foto dela, mano, foi só zum zum Chamei ela pra entrar no carro e fazer vum vum Eu vou ter que contar Então não treme que isso nem aconteceu Imaginei vindo a DM Ela mandou oi Que que eu faço, hein? Acho que vou chamar ela pra vir jogar play Desculpa não ter contado É que eu tô meio chapado É três dias acordado Então tô meio desligado Mas pensando bem Eu vou ter que falar Que se ela tivesse aqui Nós ia brincar Dita de mamar Mas sem malícia Mano, calma aí Se bem que se ela quer Não adianta fingir Mas se for pra fingir Eu falo pra ti Eu vou fingir pros inimigos Que não fiz isso aqui de frio Aham, aham, aham De frio Aham, 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 aham Aham, aham, aham Ei, aham, ei Aham, ei Você quer jogar slay? Cabelo vermelho, mano E olho azul Por essa mina Eu iria, mano De norte a sul Quando olhei a foto dela, mano Foi só zum zum Chamei ela pra entrar no carro e fazer vum vum Cabelo vermelho, mano, e olho azul Por essa mina eu iria, mano, de norte a sul Quando olhei a foto dela, mano, foi só zum zum Chamei ela pra entrar no carro e fazer vrum vrum Chamei ela pra entrar no carro e fazer vrum vrum